Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motonic da Nova TV, imagens de Mediou no Muro, também da nossa cinegrafista Penélope, a cinegrafista mais charmosa de Nova Friburgo. Estamos no bairro do Cônigo e Mediou no Muro vai trazer informações a respeito de um animal, de um cavalo, que vem sofrendo bastante e nós que temos sentimentos, que amamos animais, tanto eu quanto você, o Mediou no Muro, a Penélope, a gente pede as autoridades que possam auxiliar no sentido de dar uma dignidade a esses animais. Mediou no Muro, na escuta. Na escuta, Marconi. Traga informações, Mediou no Muro. Afirmativo, Marconi, foram feitas ligações para a Nova TV visando prestar auxílio a um animal que estava já desde ontem aqui na entrada do Cônigo, agonizando, sofrendo, deitado, próximo à via. Nós aqui estamos para mostrar essas imagens. Há também pessoas que aqui estão, Marconi, que foram solidárias e foram solicitadas também por moradores, por pessoas que aqui passaram para ajudar o animal. Temos um veterinário e uma senhora também que é veterinária, mas de animais de pequeno porte. Ela também nos ajudou há dias passados naquela situação do bezerro, que já está bem, graças ao auxílio dessa senhora também. E um outro veterinário que cuida de animais de grande porte se encontra no momento também para tentar ajudar o animal. Jôno Muro, qual é o estado clínico desse animal, superficialmente falando? Porque a gente está olhando o animal, a gente percebe que ele está magro, ele está debilitado. Eu queria que você trouxesse mais informações sobre os indícios, os sintomas que o animal apresenta. Bom, Marconi, eu comecei em off antes com as pessoas que aqui estão, tanto com ambos que são veterinários, essa senhora e o senhor que está próximo ao animal, eles disseram que trata-se de um animal de uma certa idade, uma idade avançada e também o mesmo apresenta sinais de maltrato, uma alimentação deficiente. Daí o animal ter se sentido mal e ter ficado deitado por um longo tempo aqui no chão. Mas eles deram alimentação, estão tirando a temperatura dele, por assim dizer. E parece que é só essa situação. Está ferindo, né, se o animal tem algum tipo de problema mais grave, mas parece que no caso é só maus-tratos mesmo, infelizmente. Marconi. Penélope, na escuta. Na escuta, Marconi. Penélope, ainda bem que já temos dois anjos da guarda, dois veterinários, que estão prestando auxílio a esse animal. Como o Miju no Muro disse, apresenta-se debilitado, mas se Deus quiser, daqui a pouco vai estar recuperado. Afirmativo, Marconi, é que esperamos que o animal se recupere mais rápido, que ele está bastante debilitado. Como eu já vi conversando com o Miju no Muro, ele tanto debilitado como idade, como debilitado. Você vê o porte dele já está magrinho, está bem ruimzinho e a gente espera a recuperação dele, Marconi. Sem dúvida, Penélope. E, Miju no Muro, você tem alguma informação a respeito do proprietário desse animal? Não, Marconi, infelizmente não. Os dois veterinários vão tentar buscar informações aqui com moradores próximos, mas até o momento ninguém se manifestou dizendo conhecer o dono ou ser o dono. O que fica aí é aquela grande pergunta, se nós precisamos realmente reconstruir a nossa cidade, que situações como essa não continuem a acontecer? Nós vemos animais andando em nossas avenidas sem nenhum tipo de segurança, os donos apenas os esquecem. E nós vemos também animais como esse que sofrem aí na beira da estrada também hoje aqui no Cônico. Nós não podemos levar essas imagens e buscar que os nossos turistas entendam situações como essa. Nós precisamos cuidar do ser humano, mas também dos animais. Dino Muro, nós temos também dois vereadores que estão no local, o vereador Edson Flávio e o vereador Cláudio Damião. Afirmativo, Marconi. Penélope, na escuta. Na escuta, Marconi. Penélope, coloque na escuta a veterinária, Penélope. Afirmativo, Marconi. E ontem as pessoas viram esse animal já deitado aqui desde ontem e não conseguiu um tratamento para ele. Nós viemos ver o que estava acontecendo e o que aconteceu, eu encontrei um bichinho deitado, tentando levantar. Uma pessoa que estava aqui ao lado disse que tentou dar água para ele e não bebeu. Mas foi dado para ele agora umas três moitinhas de capim. Ele começou a comer. Nós chamamos o Dr. Ronald, que é especialista em animal de pirante porte também. E por uma coincidência que o Dr. Ronald chegou, acho que já vem com uns bons fluidos, né? O animal levantou, o que é uma coisa boa. Então ele está sendo examinado, não é? Mas nós voltamos àquela parte inicial. Nós temos que ter uma política animal. Nós podemos, uma pessoa particular como eu, que é resgatar um animal. Não tem nem como carregar um animal desse tamanho. Júlio Muro, coloque agora você na escuta, o veterinário, para que ele possa dar o laudo final. Afirmativo, Marconi. Quando a gente chegou aqui, ele estava caído e a gente colocou ele em pé. Meio relutante, né? Devido aí a uma condição de desnutrição, enfraquecimento, talvez até mesmo de exploração um pouco da parte física dele, ele não estava conseguindo se reerguer sozinho. E aí, a partir do momento que ele ficou em pé, ele já está se alimentando normal, ele já está bebendo água. Eu acredito que uma boa alimentação reforçada agora, ele, com a permifugação também, ele ganha a se restabelecer. O telespectador então ouviu os dois veterinários que deram o seu relatório final a respeito desse animal. E a gente fica na torcida que ele se recupere o mais rápido possível e que o seu proprietário possa se arrepender do seu ato omissivo e dê a assistência de vida digna a esse equino. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-9058, anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Legenda Adriana Zanotto